oi gente porco de deus para quem não conhece meu nome é faz no caso então para mais um vídeo do canal aqui galera estamos representando aqui para vocês mais um vídeo novo que nós prometemos trazer vídeos novos sobre assuntos novos para vocês e vamos trabalhar cada vez trazendo conteúdo cada vez melhor para vocês hoje vamos falar um assunto que muitas pessoas ainda estão pensando é o muitas pessoas já sabem e muitas pessoas ainda estão em dúvida então peça a sua conferência a sua presença aqui nesse vídeo e vá até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe que nós vamos passar para vocês o assunto do vídeo hoje é quantos quantos ovos uma codorna bota uma codorna gigante bota então quantos ovos uma codorna gigante bota como assim o dia por mês por ano deixa aqui no comentário se você sabe quantos ovos ela bota por dia por mês por ano quem não sabe vai ficar sabendo agora então por isso que eu digo se é enganóis até o final do vídeo que vai vir detalhes e algumas pegadinhas eu vou falar para vocês uma possível pouquinho a diferença de uma codorna gigante e uma só que destaca beleza então agradecendo a conferência e vamos por vir então meus amigos o vídeo de hoje tem tudo a ver com codorna né codorna gigante tem ovos reprodução tem multiplicação tem matemática então hoje galera vou estar trazendo para vocês aqui nossas codornos e falar um pouquinho sobre a produção dessas codornos que muita gente ainda não sabe quantos ovos ela trabalha por dia por ano e por mês então o vídeo de hoje é quantos ovos uma codorna gigante bota uma codorna gigante bota por dia por mês por ano então vem comigo então galera uma codorna por ser gigante já tem o nome gigante ovo gigante né ovo de codorna gigante então galera o equivalente uma codorna ela bota um ovo por dia tem falha tem falha do dia sim e às vezes no outro dia ela não bota pode ela cozinhar pode então Fernando se você sabe que uma codorna bota o ovo por dia então por ano então qual conta uma codorna uma codorna branca da gigante codorna codorna goa de machúria tibetã flox 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 é toshida elas botam por ano então então aí você vai dizer Oxente e só tem essas cores que ele falou não tem uma ainda mais é onde tá o segredo nessa uma mais que eu vou te passar eu vou te falar vou te passar eu vou te falar então galera essas que eu falei branca tibetã flox gold toshida elas botam praticamente duzentos e cinquenta ovos durante um ano o ano todo porque tem dois meses que ela para para tá é troca de pena de muda de pena então o ano todo vai botar duzentos e cinquenta ovos então uma codorna por mês dessas aqui que eu falei branca goa de machúria floco toshida e tem a tibetã essas vão botar por mês vinte ovos uma codorna bota vinte ovos por mês então se você já tá sabendo então agora nós vamos para aquela velha pegadinha ela ela bota vinte ovos por mês essas codorna gigante você já tá sabendo que a branca goa de machúria toshida floco tibetã ela já bota vinte e quatro ovos ou vinte ovos por mês então vai dar duzentos e cinquenta ovos por ano cada um cada um codorna e aí onde entra a pegadinha que a nossas codorna codornão parda alguém algumas pessoas conhecem como codorna europeia e codorna gigante é parda então essas meninas galera ela reproduz mais um pouquinho a mais que as outras variedades de cores por quê por quê galera ela tem uma sanidade diferente ela parece que teve um no meio do século como teve a coisa assim a votação e teve a a imigração né que veio imigrantes que fosse para o brasil que foi o japonês e imigrantes japoneses que trouxe a codorna a primeira quadra que veio para o brasil para os imigrantes japoneses que trouxeram então eles fizeram várias mutações então essa praticamente ela tem um pouquinho da é do sangue da japônica só que porém ela é gigante porque eles trabalharam usar a a raça não sei como mas um dia eu ainda vou estudar para estar explicando melhor como foi que eles se tornaram essa codorna gigante codornão codorna parda então essa daqui galera codorna gigante parda ela bota em média por ano 300 ovos por ano essa parda é a que coloca mais é a que coloca mais na minha criação e eu criei em todas as criações então ela codorna gigante parda é a que coloca mais e eu que eu vejo que ela tem mais bota aqui na minha criação então ela por dia ela bota praticamente a mesma coisa sempre tem umas fainha aí um ovo né por cada dia tem pessoas que dizem que a codorna bota dois ovos eu nunca vi não nunca a presenciei então só posso falar o que eu relato então ela por mês ela bota vinte e cinco ovos cada uma vinte e cinco ovos por mês cada uma codorna parda por isso que eu disse uma vez no vídeo se fosse trabalhar com codorna para ovos de consumo eu ia trabalhar só com essas criaturas um vídeozinho aqui porque ela que chega mas assim é uma quase padronizada com a japonesa então a japonesa ela tem mais é destinada com uma poideira mas porém que a parda também gigante não deixa a desejar se você quiser trabalhar com o ovo e para o final do ciclo ter a carne para bater beleza então tá aí galera um pequeno resumo para vocês vou mostrar a vocês que a codorna é muito produtiva a codorna gigante por isso eu não troco um codorna gigante para o japonesa ninguém e eu sabendo que meu codorna já é parda o meu codorna parda bota 300 ó por ano se eu quisesse trabalhar para o consumo igual eu já falei no vídeo eu trabalhar com o meu codorna parda para consumo porque é uma que tinha mais elevança de estar tendo o ovo de consumo e mesmo assim vai ser um ovo dos melhores e vai estar apresentado melhor vai ter um valor mais agregado nas cartelas mas cada um tem sua particularidade particularidade porque tem gente que gosta de criação japônica para a produção de ovos e eu gosto de criar as minhas gigantes porque cada um é trabalha com o que gosta tem pessoas que trabalham com o gigante e trabalha com a japonesa distribui a gigante para o ovo de para chocadeira e distribui a japonesa para o ovo de consumo porém que lá no final esse valor agregado a codorna gigante dá pau na japonesa então eu ganho uma coisinha a mais posso vender o ovo de consumo de codorna gigante parda pardão codorna não posso porque lá na frente eu vou ter um um retorno financeiro no abate dela que o que ela deixou de estar botando ovos para mim durante o mês ela lá na frente vai se pagar com sua carne para o abate e trocar por outro arreverso sim galera nesse assunto eu vou botar para você que muitas pessoas também perguntam é qual o tempo de vida que uma codorna nessa gigante tem então ela fica praticamente de um ano a três anos de vida para estar falecendo aí por morte é súbita né então ela deve de um ano a três anos de vida de vida ela deve porque as codorna elas causam muito estresse essas coisas e ela deve de um ano a três anos de vida ela que não trabalhamos isso porque o primeiro ano é o primeiro ano de pique no segundo ano ela desce no terceiro ano desce mais ainda a produção começa a ficar feia tirar a pena e tudo mas para quem para quem quer só para seu próprio consumo da sua residência da sua casa sua família três anos ela pode estar viva no seu criado na sua vamos assim no seu quintal na sua goiolinha que você está criando só para o seu próprio consumo então ela deve de um a três anos o que muda nela é a a frisomia das perna fica mais velha cai em pena e aquela da postura vai descendo a postura mais para baixo depois de um ano se ela é uma codorna se você tem 10 codornos ela bota aí mais ou menos oito por dia para você depois de um ano ela vai cair cair para sete seis aí depois do terceiro ano de vida acaba beleza então é isso aí galera agradecendo a comparência a paciência de todos vocês primeira honra toda a honra e toda a glória seja dada a Deus e agradecer que estamos nesse caminho 3 mil inscritos para a honra e a glória do Senhor Jesus e ajuda todos vocês que faz esse canal prevalecer e cada vez está crescendo então eu tchau e obrigado